Chegou o domingão Não subestimo de janeiré não, hein Esse é jogador caro Vai doer Chegou o domingão Dia de jete de quebra na favela Ó a tiração Sempre tem um que ramela E cagueta e vem reclamar Quando eu tiro de giro O sonido é seu vencedor Todo final de semana ele fica pousado Quando tô lavando o trator Vixe, mas olha, sua filha tá toda soltinha Pedindo o autógrafo meu Quando escuta eu passando já vai pra janela Desculpa a coroa Mas essa princesa Gostou do plebeu Não se intimida com o ronco do motor Sei que tu se assustou Quando o pai acelerou Não se intimida com o ronco do motor Sei que tu se assustou Quando o pai acelerou E ela quer curtir a vida Da um peão Sai da rotina Já chamou-se As amigas Vai dar fuga Noitada proibida E ela quer curtir a vida Da um peão Sai da rotina Chegou o domingo Não subestima de Tchê Nenê não, hein Esse é jogador caro Vai doer Chegou o domingo Dia de jet de quebra na favela Com atiração Sempre tem um que ramela E cagueta e vem reclamar Quando eu tiro de giro O sonido é surdecedor Todo final de semana ele fica pousado Quando tô lavando o trator Vixe, mas olha essa filha Tá toda soltinha Pedindo o autógrafo meu Quando escuta eu passando já vai pra janela Desculpa a coroa Mas essa princesa Gostou do plebeu Não se intimida Com o ronco do motor Sei que tu se assustou Quando o pai acelerou Não se intimida Com o ronco do motor Sei que tu se assustou Quando o pai acelerou E ela quer curtir a vida Dá um peão Sair da rotina Já chamou-se As amigas Vai dar fuga Noitada proibida E ela quer curtir a vida Dá um peão Sair da rotina Sair da rotina Sair da rotina Sair da rotina